Então rapaziada, agora nós vamos no reino dos dinossauros Rapaziada, da última vez nós já recarregamos cartão, já fizemos tudo Então agora é só se divertir Então vamos lá no reino dos dinossauros mostrar pra vocês Vamos ver agora, reino dos dinossauros é pra onde? É pra ali, olha Vamos ver como é que vai ser rapaziada, deve ser top Vou ficar no sol que eu tô frio Da última vez aí rapaziada foi top demais, olha o bichão lá, insano Não, 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 não Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau! Nada velhinha, vai lá nada velhinha Marquinhos É agora que aparecem os dinossauros Olha, já vinha escondido aqui Olha, um macaco de dinossauro Cadê? Cadê? Tem um ali O bicho é louco NOOM Bicho é mano RG 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 Filmei Vai lá, Branco Vai Vai lá, tira a foto É de motossauro É de motossauro É de motossauro Olha a barriga dele lá É o filhote Ele mexe, olha aí Olha a barriga dele Olha a barriga dele Aí eu vou dar uma voltinha nesse Eu vou dar uma voltinha Eu vou ir Vem, vem 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 Mais tosse, não Bem vindo ao show Olha Vem, vem Fiquem à vontade Se precisar não pegar a foto, é só chegar Olha, a gente está ligando Bom dia, tudo bem Fiquem à vontade Olha, deixa eu dar uma dessa na sua cabeça Não, 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 não Não, 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 não Olha, esse dali Ele está ligando já, vê se vai chamar Olha, o tamanho do martelo Olha, a casinha do Dino Casinha do Dino Casinha do Dino, dá para eu morar aí, viu Dino Abatou a casa Poxa, tem Tentabilizão Olha, vai dar uma voltinha de carro Esse carro aí não pega nem banguela Porra do cabeça Arruma, arruma Vamos andar agora O que é que tem aqui? 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 Olha que legal Vai, velho Vai, velho Velho É Na patrulha Agora você gosta Olha o desenho da carreira Olha o desenho da carreira Aham Olha aqui Ah, é fechado aqui Estão ligados O que é que é um leão? Esse aí é trono O mano vai correr desse Ele é pequeno Olha quem? Olha o peixe aí Olha o peixe aí Ui, ele é pequeno Ele está protegendo os peixes O marido está assustando Sei lá o nome disso Estou preso aí, marido Olha lá, lá em cima Olha, lá em cima, se bateu no ar Esse é do ar Maria está assustada Olha o ovo Não alimente os animais Tem outro aí, lá? Bom dia Esse é do bem Bora Olha, o invitado O invitado, sei lá o meu nome Um bode Cadê o bode? Olha o bode Vem ali Vem lá atrás, espera ela vir Fica cabeça com três chifres Foi um gigantesco dinossauro herbívoro Com cerca de cinco toneladas E mais de três metros de altura Este poderoso animal possui uma grande placa óssea Na parte de trás da cabeça Que servia como escudo para a proteção de eventuais predadores Ou até mesmo membros da mesma espécie Provavelmente viviam em enormes bandos Não, ainda tem o cinema Sim É assustador? Olá, bom dia Ui, que escuro Aqui é onde com os ovos Ui, que frio Olha, nasceu Nasceu Vem, deixa a água, vai Vai, mano É pela aqui, né? É assustador Não De novo, já são dentre aí, não Não pega Ela disse que era um jogo Ui, que negócio feio Ela mutou Olha o barulho dele Vai, velho, bota a mão Ela se assustou Mano, tá assustada Ela se assustou Que a moça deu um pulo Bom dia Ela vem assustada já Tá Roda Roda aqui em nove Oi Ô, Bela Olha o carro aqui, velho Tá se alertando Ela se assustou 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 Tchau, tchau